Achei um bom amigo É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 Voa 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 minha liberdade Entra Se eu servir como morada Deixa Deixar eu voar na sua altura Agarrado na cintura Da eterna namorada Voar feito um sonho desvairado Desses que a gente sonha acordado Voar coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voar nas manhãs ensolaradas Entrar faz verdade essa ilusão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar voar minha liberdade Voar coração esvoaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voar nas manhãs ensolaradas Entrar faz verdade essa ilusão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Voar no estalo do meu grito Obrigado.